Eles estão de volta! Quatro vezes mais engraçados! Erlande pequeno! Erlande! Quatro vezes mais emocionante! Quatro vezes mais aventuras! Quem são esses coalinas? Eu não sou daqui! Vambora! Vão! Te mexe! Quatro vezes mais doidos! Moleque, te doido quatro! Morreu Maria Preá! Olha, meu povo! Aqui o repórter polícia de Caxias! Pego a doido! Lascou doido!